Tudo pra mim Um dia triste não quer acabar Eu já não sinto a brisa lá do mar Uma loucura tudo existencial Que na perna cai e me deixa mal Nem sempre foi, eu sei Nem sempre, nem sempre foi assim Nem sempre foi, eu sei Nem sempre, nem sempre foi assim Nem sempre foi, eu sei Nem sempre, nem sempre foi assim Nem sempre foi, eu sei Nem sempre, nem sempre foi assim